Se eu tenho estrutura de apoio, eu vou ter essa possibilidade de um manejo mais simplificado. E facilita a observação diária dos peixes. Então assim, a gente sabe que quando você encosta a canoa perto de um tanque-rede para você fazer a alimentação, os peixes já sobem para poder se alimentar. E isso é muito bacana, então você consegue observar. Até a questão de descoberta precoce de doenças. Vamos fazer uma analogia. Qual é o primeiro sintoma que você tem quando você está doente? É perda de apetite. Do peixe é a mesma forma. Se tiver alguma coisa errada lá e você chegar para jogar ração, o peixe não vai subir para se alimentar. Alguma coisa está acontecendo e você pode identificar isso aí com mais rapidez. Tá certo?